E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo de Trackmania, bem-vindos às pistas diárias da semana, né? Hoje a gente vai passar pelas pistas do dia 12 de setembro, desculpa, até o dia 18 de setembro. Essa semana teve umas pistas interessantes e o episódio de hoje, pessoal, vai estar um pouquinho diferente. Então, fiquem ligados, espero que vocês gostem um pouquinho da mudança que eu fiz no episódio, mas bora lá, bora conhecer as pistas. Começando aqui pela Castle Assault, pessoal, a pista do dia 12 de setembro. Depois, pro dia 13 de setembro, a gente tem a Amarok, uma pista de terra e asfalto bem legal. Pro dia 14, a gente tem a Mountain Pass, uma pista que eu consegui pegar a medalha de ouro de primeira. Pro dia 15, a gente tem a Outsider, uma pista que tem umas curvas muito fechadas e eu demorei bastante pra conseguir a medalha. Pro dia 16, a gente tem a Invasion, uma pista que tem até um atalho. Pro dia 17, a gente tem a Desert Dunes, bem legalzinha essa pista, eu curti demais. E por último, dia 18, a gente tem a Road Made of Bread. Essas foram as pistas dessa semana, agora eu vou deixar com vocês só os replays. Eu não vou comentar nada por cima, eu acho que as pistas falam por si só. E eu volto com vocês pra fechar o vídeo, eu acho que vocês vão curtir. Bora lá! Tchau! 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.